Eu sou seu queimadinho, então venha me chupar, venha me chupar, vou venha me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho, venha me chupar, venha me chupar, venha me chupar todinho Eu sou, eu sou, eu sou sua balinha, ia, 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 vou venha me chupar, venha me chupar, venha me chupar, maninha Eu sou, eu sou, eu sou sua balinha, ia, 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 venha me chupar, venha me chupar, venha me chupar, maninha Eu te quero toda, quebra-lhe com mais Quebra-lhe, quebra-lhe, quebra-lhe Vem com a quebra-lhe, quebra-lhe Sua balinha vai Eu sou, eu sou sua balinha Vem me chupa, vem me chupa Vem me chupa todinha Eu sou, eu sou, eu sou sua balinha Vem me chupa, vem me chupa, vem me chupa Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho Então vem me chupa, vem me chupa, vem me chupa Eu sou, eu sou, eu sou seu queimadinho Vem me chupa, vem me chupa, vem me chupa Eu te quero toda, quebra-lhe com mais Eu te quero toda, quebra-lhe com mais Eu te quero toda, quebra, né? Vai, 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 vai Que suiga esse negro gato